Os verbos anômalos. Eles aparecem muito em prova também. Aí, o que eu coloquei ali? Ir e ser, que são dois verbos anômalos. Os verbos anômalos, é só você imaginar que eles são irregulares. Eles mudam o radical. Se você pegar o verbo cantar, ele não muda o radical. Presente, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, nós cantais, eles cantam. Você notou que a base cante, ela não muda? Nesse caso, pelo fato dela não mudar, você já misura a ideia. Então, quer dizer que se eu tiver essa base cante sem mudar o radical, isso é um verbo regular? É, mas nós temos os verbos que são irregulares, que é o caso do ir e ser. Então, quer dizer que lá na sua prova, o verbo irregular é chamado de anômalo para te pegar, entendeu? Estude o verbo anômalo. Como que funciona? Você tem o verbo anômalo quando ele mudar um radical, ou seja, uma base de conjugação. Estude o verbo anômalo quando ele mudar um radical, ou seja, uma base de conjugação.